Olha esse caso agora, atenção Brasil, veja só um garotinho lindo, 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 Daniel, um ano de idade, está morto, aí você há de me perguntar, mas o Bate, quem cometeu a barbaridade, quem teve a coragem de matar uma criança de apenas um ano de idade, foi vítima durante um assalto, estava longe das pessoas que cuidam dele, dos tutores dele, vem pra mim por favor, divide a tela. Esse homem que você está vendo é o padrasto dele, chama-se Peterson, tem 20 anos de idade, e pra polícia de São Paulo, Peterson que morava há um mês junto com a mãe da criança, a vítima e a enteada de 4 anos de idade, Peterson, segundo a polícia de São Paulo, é o assassino. Acompanhe comigo. Um inocente que acaba de chegar ao mundo morto pelo padrasto. Eu vou esquecer desse menino. Como é que o Daniel estava? O Daniel, peguei ele, coloquei ele aqui e ele já não estava mais. Ele estava desmaiado, eu nunca tinha visto. Quem viu ficou em choque com a cena. Foram os vizinhos que levaram o bebê para o hospital, já que o socorro demorou. Mas mesmo assim, não foi possível salvar a vida da criança de apenas um ano. Os médicos tentaram de tudo, mas Daniel Libânio dos Santos não suportou os ferimentos causados pelo espancamento. Peguei ele no colo, estava mole, estava querendo respirar, mas estava pegando a barriga dele assim, ele mole. Fazendo pra ver se, né? Eu fiz até uma oração, falei, Deus, faço o Daniel voltar outra vez, né? Faço o Daniel voltar outra vez. Infelizmente, né? É, aconteceu. O assassino do bebê é Peterson Esposito Júnior, de 20 anos, que estava com a mãe da criança, de 35 anos, praticamente desde que o bebê nasceu. Os dois moravam juntos no local, com a criança e mais uma menina de 4 anos, também enteada do criminoso. O que que aconteceu? Ele falou, não, o menininho desmaiou. Mas ele não falou nada. Ele também estava muito desesperado. Vocês desconfiaram dele? Não, desconfiei dele, não. Ele é um rapaz novo, né? Mas eu não desconfiei de nada, porque a gente não viu nada, né? Não podemos falar nada. Se foi ele, o que que aconteceu? A polícia já sabe que foi ele. Segundo a vizinha, que cuidou do Daniel por cerca de um mês e que mora exatamente ao lado da casa da família, ela chegou a perceber que o bebê chorava muito quando ia para o colo do padrasto. Só que ela nunca achou nada, nenhuma marca, hematoma no corpo da criança. Ela chegou a se preocupar e prestar mais atenção, mas nunca viu de fato alguma prova que justificasse que ele estava sofrendo maus tratos dentro da casa da família. Eu cuidava dele porque ela ia trabalhar, né? Então, com a gente aqui em casa, o menino ficava contente, alegre, brincava tudo. Mas quando chegava a tarde, que ele chegava do serviço, que ele ia pegar o menino, eu estranhava porque o menino chorava muito com ele. Até eu comentei com o meu esposo, eu falei, estranho, o menino está chorando muito com ele. E com a gente o menino não chora. Segundo os vizinhos, o bebê costumava chorar muito. E quando perguntavam para a mãe o que que estava acontecendo, Rose dizia que eram os dentinhos do bebê que estavam crescendo e por isso o incomodava. Então, os vizinhos acreditavam na história da família. A Fátima é uma das inquilinas. Aqui no terreno tem três casas. Duas do lado de baixo e aqui ela que fica em cima no sobrado. Daqui de cima você conseguia escutar o que acontecia lá dentro da casa? Eles brigavam muito, né? E ontem o bebezinho chorou muito. Ele estava com probleminha de dente, por isso que ele estava com muito nervoso, o menininho. Quem te falou que ele estava com problema de dente? A mãe. Eu perguntei para ela, os menininhos choram muito. Ela falou, é porque ele está acendo os dentinhos e ele chora. Era essa a explicação dela para os choros da criança. É, mas é porque ele chorava mesmo, né? Então, ele já estava fazendo um aninho, então eram os dentinhos. E aí, de domingo para segunda, a madrugada foi intensa, né? Eles brigaram, porque eles são novinhos, né? O casal é novo. E o bebezinho estava chorando, mas é o dentinho dele, né? Eu não vi nada. Mas os vizinhos sabiam que Peterson agredia a Rose, a esposa. Segundo a filha de Rose, de apenas quatro anos, ele já havia agredido também a própria menina, a outra enteada. Só que ninguém tinha coragem de denunciá-lo, porque Peterson também chegou a ameaçar os vizinhos. A única coisa que os vizinhos aqui do lado poderiam fazer durante as noites, porque o quarto deles fica exatamente aqui, parede com parede, com o quarto da família, era sinalizar aqui, batiam para que eles parassem de brigar. Na semana passada, a família chegou a pedir socorro, mas Peterson ameaçou os vizinhos, dizendo que eles não chamassem a polícia, senão ficaria pior. Foi o que nós ouvimos, né? Da boca dele, ele falando, né? Pela discussão dele. Ele disse que ela não ia ter paz, né? Se ele não tivesse, ela também não ia ter paz. Aí ele falou umas palavras aí, depois ele falou um pouco meio baixo, né? Para nós que mora do lado aqui, não está escutando, né? Mas a última briga que teve foi uma briga muito feia. Segundo os vizinhos, a mãe, que se chama Rose, está aqui na casa, acompanhada da irmã e de alguns familiares. Ela ainda não saiu aqui, a gente vai tentar chamá-la para ver o que ela tem para falar com a gente sobre o que aconteceu com o bebê dela, que faleceu nessa madrugada. Rose! Oi, Rose! Neide, dá uma palavrinha com a gente. A gente precisa de uma palavrinha da família para saber qual é o posicionamento de vocês em relação ao que aconteceu. Você é a irmã da Rose? Rose, fala com a gente. A gente está fazendo uma reportagem sobre a morte do seu filho. A mãe está entrando agora no carro da família, ela não quis falar nada, a irmã, a Neide está acompanhando. Ô, Neide, só uma palavra, na verdade, é importante mostrar que vocês não concordam com essa atitude do Peterson. Se não concordasse, a gente não metia ele na cadeia. O que ela tem para falar? Ela não tem nada, ela está abalada. Não tem como a gente falar agora no momento, tá bom? O que aconteceu? É complicado. O que aconteceu? Não tem nada para falar no momento. É muito difícil. O que aconteceu? Sobre ele, sobre a atitude dele ter feito isso com o Daniel. Foi errado. Vamos embora. Eles se dizem revoltados com a situação, mas não querem dar mais detalhes do que acontecia dentro da casa. A gente chamou a família ali no portão, não saíram para atender e a gente conseguiu fazer essa abordagem aqui quando a irmã chegou para buscar a mãe do Daniel. Eles foram embora sem falar nada. Os vizinhos contam que Rose já era conhecida aqui no bairro e já morava aqui há algum tempo. Mas, nos últimos tempos, ela saiu e foi morar na casa da mãe, logo depois que o Daniel nasceu. Quando ela retornou, já estava com esse relacionamento com o Peterson. Então, o casal, junto com os dois enteados de Peterson, alugaram uma casa ali nos fundos. A família estava pagando cerca de 500 reais de aluguel. O local é pequeno, segundo os relatos, com apenas um cômodo. A família não costumava expor os problemas, mas os vizinhos escutavam muito o choro da criança. E isso aconteceu no dia em que Peterson agrediu Daniel até a morte. Segundo os relatos da vizinha de cima, Daniel chorou por cerca de uma hora sem parar. E, depois, parou de esboçar qualquer reação. De uma hora para a outra, ela parou de escutar o choro do bebê. Logo em seguida, Daniel, por volta das 5 da tarde, saiu da casa e veio na rua pedir socorro para os vizinhos. Ele não disse o que tinha acontecido com o bebê, apenas que precisava de ajuda. Como todo mundo estava preocupado em socorrer a criança, ninguém pediu detalhes para ele sobre o que havia acontecido. De repente, o bebê parou de chorar, mas aí eu não sei o que aconteceu. Eu só vi muita gente ali na rua e o bebezinho no colo do rapaz. Ele ligou, então, para a Rose, a mãe de Daniel, e avisou que a criança precisava de socorro. Rose trabalha como faxineira e ele, Peterson, também. Segundo os vizinhos, eles trabalham aqui próximo. E ela chegou rápido, em menos de 10 minutos. Mas quando chegou, tirou o bebê do colo dos vizinhos, que já estavam prontos para socorrê-lo, e entrou na casa. Ficou mais 10 minutos lá dentro e saiu, então, com o menino, para levá-lo ao hospital. Nós estranhamos a atitude dela, porque o bebê estava desfalecido no colo de um vizinho, que já estava levando para o carro. Quando ela chegou, chegou apavorada, pegou a criança do colo do vizinho, gritou com os vizinhos, mandou todo mundo sair de perto, que era filho dela. E o cara, que seria o padrasto, falou assim, o documento está aqui, vamos, vamos para o hospital. Ela não entrou e demorou cerca de 10 minutos. Depois que foi socorrido, nós ficamos sabendo que ela já veio da casa onde ela estava, já mudou de lá por conta das agressões que ele tinha com ela e com as crianças. Peterson apareceu só depois no hospital com uma mochila nas costas. Mas os médicos, assim que a criança veio a óbito, chamaram a polícia militar. Em 2015, quando ainda era menor de idade, Peterson já se envolveu em um assalto à residência de uma idosa. Com um passado violento e histórico de roubos e lesões corporais, ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele ainda tentou explicar o inexplicável. Peterson chegou aqui na delegacia, acompanhado por policiais militares e também pela companheira. Em depoimento, ele disse para a polícia civil que estava dando banho no menino Daniel. E quando os dois saíram do banheiro, ele teria escorregado e caído em cima do menino, que começou a chorar muito. Ele então teria chacoalhado a criança e batido com a cabeça dela contra a parede, já que Daniel não parava de chorar. Ele ainda disse que não sabe por que fez isso, porque não tinha raiva da criança e nem ciúmes da mãe, Rose. A mulher estava aqui ao lado dele, teria dito que o perdoava, chorou e abraçou Peterson. Esse é o relato dos policiais que registraram a ocorrência. Pelo que as pessoas contam, as agressões já vinham constantes. Então, quer dizer, ela poderia ter evitado, né? Saber. Porque hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém. Não pode confiar nem no pai que gerar num padrasto, uma pessoa que a gente conhece e põe dentro de casa, né? Então, assim, a maioria dos vizinhos não estão cientes do que aconteceu. Porque se os vizinhos tivessem ciência, talvez teria um monte de gente aqui revoltado, entendeu? Então...